A postura quando vê a tropa passando num baile com a glock de sangue Que de canto eu percebo a maldade do nada, ela chama pra foder Tá casada com outro no baile olhando pro gordão do PC Vira disputa, junta, cinco putas, elas querem ter Quer aventura, joga a bunda, vem com a tropa do G Vira disputa, junta, cinco putas, elas querem ter Quer aventura, joga a bunda, vem com a tropa do G Eu acordei um belo dia com a sua amiga do meu lado Comi de conchinha, já acordei praticando o ato Travei lampendo o cabeçote, o moleque foi pro alto Piranha prepara o pote, toma leite desnatado Hoje eu te fando pela horte, no frio tá condicionado Te pego pelo cangote e na sua bunda é solta a paz E na sua bunda é solta a paz O que eu fiz com a sua amiga? Com você eu não faço Porque ela é safadinha e representa no caralho O que eu fiz com a sua amiga? Com você eu não faço Você falou que eu sento, gostou Estouro e o champanhe Estouro e o champanhe Estouro e o champanhe Se tu quer vir, vem, vem, senta patrão Tu mantém, nós tem nota de ser Joga na bunda da neném Na peça ela quer se entorpecer Senta pro gordão do PC Somendo a linha de frente da tropa do G Se tu quer vir, vem, vem, senta patrão Tu mantém, nós tem nota de ser Tá jogando a bunda da neném Na peça ela quer se entorpecer Senta pro gordão do PC Somendo a linha de frente da tropa do G Ela é gostosa demais Desse jeito cê mata um parreba Olhando pra trás Ela é gostosa demais Desse jeito cê mata um parreba Olhando pra trás Mais novo da tropa do G O preferido da novinha De mucilome apelidário O neném da sua vida Vou pegar ponta meu pente de trinta Gosto a minha nota de ser Disso o melhor da sua vida Menor da tropa do mantém Não paro de imaginar De onde vem tanta bebê Bel vem revoar Com a tropa do G Não paro de imaginar De onde vem tanta bebê Bel vem revoar Com a tropa do G Quando o PH chega Lá no Youtube fudeu Lá no Youtube fudeu Com a tropa do G